E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje finalmente, mano, finalmente a Netsons abriu Cara, achei a montaria do livro, pera aí, pera aí, daqui a pouco eu respondo Mano, vou tá comprando praticamente a Netsons toda, né? Porque eu acho que essa daí é a primeira etapa da Netsons, não tem muitos itens Mas eu acho que tipo assim, vai ser umas atualizações que vai chegando Pra evoluir na Netsons, eu não vou dar muito spoiler do que vai ter, né? Mas já falo pra vocês que a Netsons aí é tipo história em quadrinho É bem parecida com uma que já veio, né? Eu acho que foi ano passado, porque essa aqui é a primeira Netsons que eu tô participando Eu não sei de nada Eu já di uma analisada na Netsons, né? Pra ver o que eu tinha em mente pra comprar, né? Primeiro eu vou subir aqui Vou aí nesse quadro, vou aí nesse livro Bora comprar, mano, bora comprar Peguei 100 mil, acho que 100 mil vai ser o suficiente aí Eu pensei que ia ter muito item, mas não tem tanto item assim não Bora por aqui Opa, eu não entrei nessa casinha aqui não Calma aí, deixa eu entrar aqui Caralho, eu não entrei aqui não Ah, não, já entrei, entrei, entrei Deixa eu ver tudo que tem aqui Pô, já tem uma coisa pra comprar aqui, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver É Não gostei muito desse rate aqui não Mas Vou pegar ele aqui Vou pegar esse aqui Peguei GG Rate de vassoura Bora ver se aqui dá pra entrar E eu acho que tem missão aqui Se pá tem missão nessa Netsons, bicho Mas bora olhar tudo Bora olhar tudo O que tem aí Bora vir aqui Galera, esse vídeo aqui não vai ter muita edição, né? Que é um vídeo rápido aí É um vídeo pra ver o que que tem aí Eita Olha isso Feijão mágico Caralho, vou pegar um Acho que isso aqui deve ser alguma missão Será? Deixa eu ver aqui Ah, não, não, não É só um feijão mesmo Caralho Deixa eu ver isso Uma folha Também não gostei muito Esse aqui eu gostei mais ou menos Vou pegar ele aí Peguei Bora gastar Bora gastar Aqui que eu juntei pra gastar tudo mesmo Vou pegar Vou dar uma maneirada aí, né? Que eu não quero Não quero gastar em besteira aí Essa mulher tá vendendo esse rat dela? Ah, tá não Vou descer aqui pra baixo Ver o que que tem Percebi que essa Netson Não tem muita coisa não Você vê o que é esse cara aí? Ah, peraí, peraí, gente Já vou responder vocês agora, não Sair aqui Esse aqui foi a primeira etapa Deixa eu pedir pra ele mandar salve aí Manda salve Manda salve Galera Ignora o barulho de fundo, né? Que esse vídeo aqui é de última hora aí Vou tá postando ele quarta-feira, se pá, né? Deixa eu ver Aqui não tem nada Salve, mano Bora aqui, bora aqui Aqui tem já um livro, já Deixa eu entrar aqui Lembrando que esse vídeo aqui Não vai ter muita edição É só pra comprar mesmo Comprar tudo mesmo Agora comprando Agora vê o que que tem aqui Deixa eu ver Já tem uma comida Não vou pegar isso Não gosto de... Isso aqui eu acho que vai abrir ainda Ó, meu Deus Falou depois Uma coisa assim É, eu não sei traduzir isso não, mas Netos, porra, calma Manda salve Deixa eu falar pra ele aí Manda salve Bora ver Bora ver o que que tem aqui Ó, aqui dá pra comprar alguma coisa Cama, bicho Deixa eu ver Aqui tem essa cama É, acho que vou pegar um móvel desse Um negócio escroto Eu não gostei não, mas Vou pegar esse sofá aqui Mais ou menos Quero gastar dinheiro em besteira, mas Eu gosto de imóveis aí Tem gostar pra comprar aí também, galera Esse vídeo aqui é bem improvisado É só pra comprar tudo mesmo Não vou gastar tudo, assim Se você perceber Quando o meu personagem anda Aparece meu nome ali, ó É bem legal esse efeito Não sei se tinha nas outras netas Essa primeira neta que eu tô participando aí Bem improvisado esse vídeo, galera É só pra comprar tudo mesmo Comprar tudo não, né? Mas eu acho que vai dar Dá pra sair daqui Uns itens legais aí Deixa eu ver O que que tem aqui Ó, aqui já tem outro livro Bora entrar aqui Olha lá, olha lá Meu nome aparece, aparece Tá vendo? Girando as letras Caralho, velho Bora, bora Bora comprar tudo aí Ó, aqui já tem mais item Caralho, velho Gostei muito dessa bandana aqui, ó Comprar ela Gostei Esse daqui parece com essa última Tem muito desse do lenhador também, né? Se vocês perceberem Esse daqui é história em quadrinhos, né? Essa neta, isso aí Só em quadrinhos não É histórias infantis, eu acho, né? Tipo o tema Esse aqui é do Lobo Mau Se eu não me engano É... Chapeuzinho vermelho, né? Bora ver o que que tem mais aqui embaixo Com certeza que deve ter Algumas missões pra fazer aí, galera Então fiquem de olho aí Eita, o que que tem aqui? Deixa eu ver se acha algum Legalzinho aí Não, gostei disso Esse aqui é mais ou menos Esse aqui é o quê? Vou pegar esse aqui Deixa eu ver se aqui dá pra subir Alguma coisa... Não, dá não Dá não Bora lá pra baixo Bora gastar tudo mesmo, galera Vou gastar tudo 84k já Acho que vai dar pra pegar muita coisa aí, né? Se, caso vim mais coisa na Netos, né? Que eu acho que vai vir Deixa eu ver Eu acho que isso daqui dá pra empurrar, né? Eu já vi essa bichinha aqui empurrando Naquela hora Vamos ver se ela empurra aqui pra nós Ela empurra a cada... Agora você tem que esperar, né? E é foda Caralho, velho Eu tinha esquecido de ver aqui, né? Mas aquela velha Ela não tinha habilidade escada pra nós, né? Daqui a pouco eu tô voltando lá E também eu comi aquele feijão, né? Que eu tinha comprado de 100 graus E fiquei... Tipo assim, gelado, né? Eu acho que isso daí é pra entrar em algum lugar, né? E também eu esqueci de comprar esse cachorro aqui, né? Achei bem legal Vou comprar ele aí E agora eu vou tá indo pra lá, né? Vocês podem ver Eu não gastei quase nada ainda Então em 6k Eu tô esperando aquela velha abrir lá Que lá em cima tem umas montarias Aqui, eu não vim aqui também, ó Ah não, aqui é pra voltar Tá certo Eu vim aqui pra cima E ver o que que tem pra comprar Primeiro eu vou tá dando uma volta aqui, né? De novo Pra ver se eu acho alguma coisa interessante pra comprar Esse vídeo vai tá lançando quarta-feira Então se tiver alguma atualização aí na Netos Eu vou tá com vocês aí Falando tudo E aí galera A velhinha que veio aqui E negociou a escada, né? Finalmente fiquei esperando aqui um tempão, né? Bora aqui Que eu acho que é uma das melhores partes da Netos, né? Que eu vi Cara, olha isso, velho Netos merda Véi, pô A Netos não tem nada por enquanto, né? Mas Véi, essa montaria que eu me apaixonei, né? Não vou nem pensar Só vou comprar ela Me apaixonei nela Peraí, peraí Antes de vir aqui Deixa eu ver aqui Véi, gostei dessas montes A mais bonita que eu achei Foi essa vermelha aqui, né? Vou pegar ela aqui Véi E eu acho que vai ter ainda atualização Nessa Netos, né? Eu acho que não vai ser só isso, velho Impossível que eles vão colocar Numa Netos tão... Aqui tem bomba Não gostei Não gosto de bomba mesmo Livro Também não uso Vou pegar uma mochilinha dessa Deixa eu ver Dobro Isso aqui Eu quero comprar Pra saber o que que é isso Eu acho que isso aqui Deve ser um bolinho Alguma coisa assim Bora ver O que que eu consegui aqui Como eu disse, cara Não tem muita coisa aí Na Netos ainda, né? Deixa eu ver a montaria Que eu peguei aqui Ó, velho Aí é isso Ó, esse monte do livro É que eu achei mais legal Ó, achei massa demais Opa, salva isso Stefan Calma aí Eu não vou responder ninguém Agora não, galera Calma Vou comprar essa Negócio aqui também Que eu achei legal Por enquanto é isso Que tem na Netos aí Eu não achei muita coisa Se eu achar alguma coisa aí Eu volto aí com vocês, galera Isso aqui eu não achei legal Eu não vou comprar móvel Vamos baixar o Pirates Vamos aí, galera Lomba Ah, deu pra comprar Não deu pra... Não teve muita coisa ainda Do que que eu esperava Mas eu acho que vai atualizar ela ainda Galera Eu não acho que vai ser só isso também, né? Porque seria tipo um absurdo Se fosse só isso Ah, bora ainda ir explorando a Netos aqui Explorando pra ver o que que tem Bora ver o que que tem aqui Deixa eu ver Tu viu a Netos? Salve aí, sargento Deixa eu falar pra ele aqui Vi Galera, por enquanto é isso daí Não tem nada ainda pra comprar Mas eu acho que vai atualizar ela ainda Calma aí, galera Eu acho que vai atualizar ela ainda Porque vai vir mais itens Não achei nada Não achei nada de interessante Assim, não É só bait, né? É muito legal esse livro É que eu acho que já tinha no jogo, né? Nem testei esse monte aqui Calma aí Deixa eu carregar aqui Deixa eu testar essa montaria aqui Tá doido, velho Essa montaria é bem diferente Tá doido Na Netos, né não? Deixa eu falar pra ele aqui Né não Tô gravando Calma aí Salve pra esse cara aí também Por enquanto é isso que tem na Netos E eu acho que vai atualizar ainda Então esperem aí, galera Não se precipitem, não Vai ainda vir mais coisa na Netos Por enquanto é isso, galera Se daí for o vídeo Espero que vocês gostaram Foi um vídeo rápido, né? Valeu Falou E até a próxima E hoje não vai ter salve, né? Porque é um vídeo rápido, né? Pra gravar aí Antes de todo mundo gravar essa merda aí, né? Então, galera É isso daí Valeu Falou E até a próxima